E no último dia 18 de dezembro, o grupo musical Santa Voz de Casa, que é formado por cantores voluntários que levam mensagens de amor e esperança aos pacientes internados na Santa Casa, preparou uma apresentação especialíssima nas escadarias do hospital, com repertório especialmente dedicado aos profissionais de saúde. Uma homenagem mais do que merecida para esses guerreiros que estiveram praticamente o ano inteiro na linha de frente do combate à Covid-19. A apresentação reuniu colaboradores de diversas áreas da instituição e também foi aberta ao público. A nossa equipe esteve lá acompanhando de perto a sua homenagem e colheu a palavra do provedor, Adiovaldo Feliciano, que no mesmo dia assinou o pagamento de mais de R$ 9 milhões de honorários médicos referentes ao período de 2013 a fevereiro de 2016, que são anteriores à sua gestão com o provedor. E a nossa equipe acompanhou de perto o advento desta novidade, o recebimento pelos médicos de algo que estava muito atrasado anterior à primeira gestão do meu amigo Adiovaldo e também, claro, essa bela homenagem do coral nas escadarias da Santa Casa. Vamos ver. Alô, Pedro Alcântara. É sempre um prazer muito grande falar com você. Nós estamos hoje aqui na Santa Casa com o nosso tradicional almoço de Natal, o nosso tradicional bacalhau que é servido aos nossos funcionários todos os anos. Pedro, hoje, concluindo as nossas obras, a entrega das nossas obras, nós entregamos hoje o elevador dos funcionários para o restaurante dos funcionários. Você sabe que tem funcionário deficiente, funcionário que tem dificuldade para subir escada, então a Santa Casa não tinha um elevador para o refeitório que fica no segundo andar. E nós entregamos hoje esse elevador para todos os funcionários. Ficaram muito contentes. Também anunciamos as obras que vêm por aí. No mês que vem, inauguramos o pronto-socorro infantil, que está todinho pronto. Está lindo, maravilhoso. Nós só estamos à espera da confirmação da presença do presidente Jair Bolsonaro, que virá a Santos no mês que vem, para poder inaugurar o nosso pronto-socorro infantil. Também vamos inaugurar em março o nosso acelerador lineário, o tão esperado acelerador lineário, que foi financiado pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 5,5 milhões. Esse acelerador, Pedro, vai resolver a questão do câncer de toda a Baixada Santista. A Santa Casa atende toda a Baixada. São nove municípios que a Santa Casa atende. Então, esse acelerador vai resolver o problema dos nove municípios e todos serão atendidos com o problema do câncer. Também, para março ou abril, nós estamos projetando a entrega do nosso salão de cerimônias de cremação. É um salão belíssimo. Terá dois necrotérios anexos, mais um apartamento de luxo para a pessoa, quando vier de fora, velar o seu ente querido, quiser ficar aqui, terá um apartamento de luxo para se hospedar lá no necrotério. Nós tivemos também hoje uma celebração na escadaria da Santa Casa para nós fecharmos esse ano coroado de êxito para a Santa Casa de Santos. Esse ano, a Santa Casa realmente foi muito bem quanto à parte patrimonial, entregando muitas obras e também na parte financeira, saneou todas as despesas. E hoje também, Pedro, uma coisa muito importante, quando eu assumi a Santa Casa, com aqueles 400 milhões de dívidas, dentro dessas dívidas, nós tínhamos a dívida dos médicos, os honorários médicos, porque isso foi famoso na cidade. Esses honorários eram referentes em 2013, 14 e 15, antes de eu assumir a Santa Casa. Portanto, hoje, a Santa Casa tem o dinheiro e hoje nós faremos aqui, às 17h30, teremos uma conversa com os médicos, onde nós vamos começar a pagar esses honorários atrasados que montam hoje o valor de 10 milhões de reais. Portanto, é um ano promissor. Eu prometo a todos que em 2020 e 2021 a Santa Casa vai crescer mais ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.